Na vossa terra, uma vida digna que a Europa não lhes pôde dar. Houve duas catástrofes mundiais e quando o povo europeu abraçou a unidade e criou o elo que existe agora, como é a União Europeia, há uma nova etapa de cooperação entre latino-americanos e europeus. A nossa raiz comum continua viva através de uma rede de laços institucionais com acordos de associação com 27 dos 33 países da América Latina e do Caribe. Aspiramos a que as relações entre as duas regiões situem-se a nível dos fortes laços históricos, econômicos e culturais. Isso só será possível com base nos princípios que inspiram os acordos de associação, ou seja, respeito mútuo, igualdade e reciprocidade. Os acordos facilitam um diálogo extraordinário para encontrar soluções comuns a desafios globais, como é a mudança climática, as transformações digitais, o multilateralismo, a igualdade de gênero, o comércio internacional regulamentado, a agenda 2030 e a luta contra os paraísos fiscais. Dessa mesma forma, os acordos prevêem um diálogo sobre direitos humanos que permitem tabular conversas e discussões. Temos a consciência de que a América Latina está a atravessar uma mudança política e que algo ensinou-nos a história é que a evolução, a adaptação e a mudança são inevitáveis. E quem resiste a esse avanço perde a oportunidade de contribuir a criar um novo futuro. O futuro da América Latina é algo que deve ser construído pelo próprio povo latino-americano e a família social-democrata sempre defendeu que só uma mudança que venha das forças sociais e políticas do país e que representa a vontade cidadã será coroada de êxito. Para tal, é necessário que cidadãos possam exprimir todas as suas preferências, ver os seus direitos respeitados, incluindo a capacidade de expressão livre das suas ideias, a liberdade de associação e de reunião. Sem importar nenhuma ideologia de Nicarágua, Brasil, passamos por Cuba, Colômbia, Venezuela, Chile, Bolívia. Nós sempre levantamos a voz quando os direitos fundamentais estavam ameaçados. E da mesma maneira que esta Câmara sempre se levanta e eleva a sua voz quando o Estado de Direito está em perigo no nosso continente, como é o caso atualmente na Polônia e na Hungria. Neste processo de mudança na qual está imersa a América Latina, queremos acompanhá-los e queremos que haja realmente um respeito e, com base na nossa própria experiência, nós o faremos com respeito. Graças aos quadros institucionais e à comunidade de direitos que representa a União Europeia, nós tivemos os melhores anos como países plenamente democráticos. No ano passado, nós descobrimos com Bush que, na democracia que defendemos, representamos o direito das pessoas e a sua dignidade. A democracia, com todas as suas imperfeições, é a forma de governo que mais contribuiu para o progresso e o bem-estar dos povos. Com a democracia e com o respeito dos direitos, o socialismo liderou o estado de bem-estar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Presidente Lula, agora que o tempo lhe deu razão, você tem que transformar aquele governo populista brasileiro num pesadelo temporário. apenas, e tem uma grande missão, que é a de devolver à democracia a dignidade, à ciência e à vida ao povo brasileiro. Vivemos num mundo em que nenhum país pode se permitir viver isolado. E é por essa razão que nós queremos continuar a trabalhar junto com o Brasil para um futuro melhor. A história ensinou-nos que, quando a União Europeia e a América Latina trabalham de mãos dadas, tem uma grande influência, uma influência decisiva no mundo. Juntos, trabalhamos em prol da paz na Colômbia, ajudando o povo colombiano e o presidente Santos em todo o seu compromisso para poder acabar com aqueles episódios sangrentos da sua história. Juntos, trabalhamos para lutar contra a ébola na África. E juntos estamos combatendo a pandemia, o que nos permitiu, até agora, poder fornecer 40 milhões de vacinas à América Latina e ao Caribe por meio do COVAX. E também com o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Juntos, estamos trabalhando para poder alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentado das Ações Unidas. Apenas alguns dias voltamos a demonstrar a nossa força de negociação com o imposto mínimo global de 15% para as multinacionais, que foi ratificado pelo G20 em Roma. E o acordo para reduzir as emissões de metano na COP26 de Glasgow. Os progressistas dos dois lados do Atlântico queremos uma cooperação internacional e a solidariedade. A nossa cooperação melhora a vida dos nossos povos. A União Europeia é o principal motor na América Latina e no Caribe e com grande ajuda ao desenvolvimento e ajuda humanitária. Nós acreditamos no poder da mediação para poder solucionar todos os tipos de conflito. Caro amigo sapateiro, teu fiel compromisso com o diálogo, a negociação e a busca de consenso em circunstâncias extremamente difíceis merece todo o nosso reconhecimento. Como progressistas, consideramos que a única alternativa ao desordem atual vigente no mundo é uma ordem mundial mais cooperativa, mais justa, mais solidária, que se baseia no multilateralismo e no sistema das Nações Unidas. Temos a certeza que o desenvolvimento sustentável e incluente é o grande desafio do ano deste nosso século que temos à frente e tem efeitos diretos na nossa segurança. Presidente Lula, há 18 anos o seu programa Bolsa Família nasceu para revolucionar a vida de milhões de pessoas necessitadas daquilo que é o mais básico. Mas 30 milhões de brasileiras e brasileiros foram retirados da pobreza extrema. Melhorou a desigualdade, aumentou a educação, melhorou a saúde e criou empregos. Maravilha este investimento. É assim como os progressistas sociais-democratas, é assim que nós mudamos a vida das pessoas e fazemos história. E sabemos que logo você voltará a fazer. Os equilíbrios da globalização não têm como solução estar isolados. A única resposta que pode merecer nossa atenção é melhorar as regras mundiais. Essas regras devem proteger as pessoas das injustiças. Aumente os seus direitos, as mulheres latino-americanas e europeias continuaremos a levantar as vozes nas ruas e instituições públicas até que haja total igualdade de gênero, que não haja mais violência, que não haja mais feminicídio e que participem na vida produtiva e que os direitos dos LGBTI também sejam uma realidade. Presidente Sapateiro, você iniciou o caminho e o seu legado em prol dos direitos civis sempre será um farol que inspirará a todos nós. Os progressistas também trabalham contra a corrupção e de boas relações econômicas baseadas na ética e que sejam justas. O comércio internacional também mais justo, com mais direito para os trabalhadores e mais proteção para o meio ambiente. Chegou a hora de passar das palavras aos feitos e esses últimos tratados de última geração, os acordos de associação com o México-Chile e o acordo com o Mercosul. As lacunas estão sendo preenchidas. Não podemos querer ser um ator global sem a presença da América Latina e do Caribe. Vamos aproveitar o fim da pandemia, o novo ciclo político, para revitalizar as nossas relações. Já passou tempo demais. Em 2015, foi realizada a última reunião de cúpula União Europeia-America Latina no seu mais alto nível. Nós queremos influir agora na configuração do equilíbrio do poder entre os principais atores globais. Chegou a hora de lançar novamente os nossos encontros no mais alto nível institucional. Nós, povos da Europa, acreditamos na integração e na cooperação regional. Somos a região onde nasceram as guerras mais devastadoras da história da humanidade. Há 70 anos atrás, nós tomamos a decisão de pôr um ponto final nas guerras e dedicarmos-nos a construir uma Europa unida. É por essa razão que é natural que nós queramos cooperar com outras regiões, nesse caso, a América Latina. É natural que demos o nosso apoio no seu próprio caminho para a integração regional. Sem nenhuma pretensão, claro, que a integração da América Latina seja igual à nossa, pois cada continente, cada país pode e deve encontrar o seu próprio caminho, caminho rumo à paz, rumo ao crescimento e à integração. E nesse caminho não podemos esquecer das instâncias locais, que são realmente atores fundamentais para os nossos povos, cidades, regiões, são chave para estreitar os nossos laços e melhorar a vida dos nossos cidadãos. Por isso, nós também estamos orgulhosos do fato de termos hoje o testemunho de uma grande referência referência que está na chefia de uma das grandes cidades europeias, que é a prefeita Cláudia Schemble, da Cidade do México. Não podemos esquecer das lideranças progressistas dos dois lados do Atlântico. Tem cada vez mais um rosto feminino. Durante muitos anos tivemos em desvantagem, mas somos a metade da população e queremos também a metade do poder, porque não há socialismo sem feminismo. tenhamos sempre presente que o laço entre a América Latina e a União Europeia é profundo, não é superficial, é atemporal, não é conjuntural. E é, talvez, mais humano entre povos e sociedades, os seis milhões de sociedades de duas regiões que vivem das duas marchas do Atlântico são expressão viva do muito que une os nossos povos. Por isso, nada do que acontece na América Latina é alheio à União Europeia e nada do que vai ocorrer na União Europeia é alheio à América Latina, o que nos une e resiste à distância e resiste ao tempo. Gabriel Garcia Marques recordava que, na verdade, que as pessoas deixem de seguir os seus sonhos porque envelhecem. Ao contrário, envelhecem porque deixam de seguir os seus sonhos. As palavras do Gabo deixam-nos entender por que a democracia continua viva, mais viva do que nunca e por que devemos continuar a trabalhar juntos para convertir os sonos em sociedades mais justas. Muito obrigada. E agora tenho o prazer de passar a palavra ao presidente Inácio Lula da Silva. Tenha bondade. Aplausos. 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 Obrigada. Aplausos. Bom, eu vou começar quebrando o protocolo aqui e falando o nome de um companheiro que me dá muita alegria de ver sua presença aqui, o nosso querido companheiro Rafael Correia, ex-presidente do Equador. Bom te ver, Rafael. Bom, quero cumprimentar a companheira Irati Garcia, presidente do Grupo de Socialistas e Democráticos do Parlamento Europeu, cumprimentar o querido companheiro José Luiz Sapateiro, ex-primeiro-ministro da Espanha, cumprimentar a companheira Cláudia Pardo, prefeita da Cidade do México, que me parece que vai falar aqui numa gravação, companheiro Pedro Marques, vice-presidente do Grupo SD, companheira Maria Manuel Leitão Marques, coordenadora da Assembleia Eurolat, companheiro Xavi Lopes, co-presidente da Assembleia Eurolat, companheiro Pedro da Silva Pereira, vice-presidente do Parlamento Europeu, e Andréa Scheider, co-presidente do Fórum Progressista Mundial. Quero cumprimentar alguns companheiros brasileiros que vieram na minha delegação, o companheiro Aloysio Mercadante, que é ex-senador, ex-ministro, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-ministro da Educação, ex-ministro-chefe da Casa Civil, ex-líder do governo, ex-deputado federal, ex-economista da Unicamp, ex-assessor do movimento sindical, e um grande companheiro hoje, presidente da Fundação Perseu Abramo. Quero cumprimentar o companheiro Celso Amorim, embaixador, que foi ministro no tempo em que o Itamar Franca era presidente da República e foi oito anos meu chanceler e depois foi ministro da Defesa da Dilma. Quero cumprimentar o querido companheiro senador Humberto Costa, companheiro do meu partido, senador da República pelo Estado de Pernambuco. Quero cumprimentar o companheiro Arlindo Chinaglia, que é o companheiro deputado federal, médico pelo Partido dos Trabalhadores, meus queridos companheiros e queridas companheiras. As minhas primeiras palavras são de agradecimento. Agradecimento e reconhecimento da solidariedade extraordinária que vocês tiveram enquanto campo progressista aqui nesse Parlamento, na luta contra o golpe que foi dado na presidenta Dilma Rousseff com impeachment que não tinha nenhuma motivação e depois, com a minha prisão, os processos contra o PT, os processos contra mim e outros companheiros e, no final, a minha proibição de ser candidato a presidente da República em 2018 e, possivelmente, o impedimento do nosso partido de votar a governar o Brasil. É importante apenas um reconhecimento que há uma razão pela qual uma parte da elite brasileira, sobretudo a elite política, a elite econômica, tem um problema sério com relação ao PT. É porque o PT, com apenas nove anos de existência, o PT, na sua primeira disputa a presidência da República, o PT foi o segundo colocado, em 89. Em 94, o PT outra vez foi o segundo colocado. Em 98, outra vez, o PT foi o segundo colocado. Em 2002, o PT foi o primeiro colocado. Em 2006, o PT foi o primeiro colocado. Em 2010, o PT outra vez foi o primeiro colocado. Em 2014, o PT outra vez foi o primeiro colocado. Em 2018, o PT seria outra vez o primeiro colocado. Lamentavelmente, eu fui proibido de concorrer e o companheiro Fernando Haddad foi outra vez o segundo colocado. E nós estamos trabalhando fortemente, Rafael, para que em 2022 sejamos outra vez o primeiro colocado e possamos recuperar a democracia do nosso país. e os meus agradecimentos não tem como eu agradecer o que vocês fizeram por nós, pela democracia, pela luta do PT e das forças progressistas no Brasil. Meus, parabéns a vocês e eu espero que nunca seja necessário retribuir solidariedade a vocês, porque eu espero que vocês nunca sejam vítima das atrocidades que eu fui no Brasil, que Rafael foi no Equador, que Lugo foi no Paraguai, que Evo foi na Bolívia e que outros companheiros que são perseguidos no nosso continente. Quero dizer para vocês que tenho a honra de ter feito política no meu país, no mais importante momento da esquerda e dos setores progressistas em toda a história da América Latina. No nosso tempo de governo, eu tive o privilégio de ser presidente do Brasil com Lagos e depois Michele Bachelet na presidência do Chile, com Kirchner, depois Cristina na presidência da Argentina, com Tabaré e depois Pepe Mujica na presidência do Uruguai, com o companheiro Lugo na presidência do Paraguai, com o Rafael na presidência do Equador, com mesmo os companheiros de direita em alguns países como a Colômbia, por exemplo, participavam ativamente das políticas da Unasul. Tive o prazer de, junto com os companheiros, criar a Unasul, criar a FELAC, expulsar a ALCA da América do Sul e fortalecer o Mercosul. e tive o prazer de viver, possivelmente, o mais importante momento de ascensão social do povo pobre da América do Sul e da América Latina. Essa é uma conquista que nós devemos agradecer a todos os presidentes que governaram junto conosco. O Rafael sabe por que que ele foi afastado da política do Equador. O Rafael sabe por que que ele era perseguido. Porque no mundo latino-americano, em toda a história da América Latina, todos os presidentes, os governantes que resolveram ousar e dar ao pobre o direito de trabalhar, o direito de comer, o direito de estudar, o direito de ser respeitado, ou foram assassinados ou foram perseguidos politicamente. Qual é a razão para a perseguição ao companheiro Evo Morales? Ah, o Evo não poderia concorrer a um quarto mandato? Olha, é muito engraçado porque no regime presidencialista só o Rúsevo concorreu a quatro mandatos. Mas no restante do mundo, todo mundo que pensa num terceiro mandato já é considerado ditador. e no parlamentarismo as pessoas governam 16 anos. A Ângela América acaba de completar 16 anos no governo, Margaret Thatcher, Hamilton, Coulson, toda essa gente fica dezenas e dezenas de anos e não é ditadura, não é autoritarismo. Somente quando um de nós tenta concorrer a um terceiro mandato, eu estou muito à vontade para falar porque na época eu tinha 87% de bom e ótimo nas encuestas e queriam aprovar um terceiro mandato para mim e eu não aceitei. Eu disse ao Tim Bolson de que o Brasil tinha que ter alternância de poder e tinha que eleger outros companheiros. Logicamente, que eu nunca imaginei que o Brasil fosse eleger uma pessoa como Bolsonaro para presidir o Brasil. Nunca me passou pela cabeça. De qualquer forma, se nós temos alguma responsabilidade enquanto esquerda, enquanto progressista, de alguns setores à direita a governar o nosso país, nós temos agora o compromisso de tirá-los e devolver a democracia e o bem-estar social para o nosso povo. Queria agradecer o convite do Parlamento Europeu. sinceramente, eu não sei se estou habituado porque faz muito tempo que eu não participo de atividade como essa, companheiro sapateiro. Estou aqui fazendo um aprendizado porque durante 580 dias na cadeia eu não pude nem dar entrevista e depois que eu saí da cadeia eu fui visitar o Papa, fui visitar, fui a Berlim, fui a França e depois eu entrei depois eu entrei no lockdown. Depois eu fiquei em casa durante quase dois anos por conta da pandemia e agora que eu estou conseguindo fazer meu primeiro pronunciamento sem máscara. Isso é muito importante porque a máscara me aprisiona. eu estou com muita vontade mas muita vontade Rafael de viajar no Brasil falando outra vez com o povo brasileiro sobre a importância do Brasil para o mundo e para a democracia. Queridos companheiros e companheiras eu estou com o discurso escrito espero que o tradutor sabe não se canse eu vou tentar ler de espaço aqui para que ele possa entender direito e a gente possa trabalhar em harmonia. Eu já vi em muito discurso o orador brigar com o tradutor então eu prometo que não tem nenhuma confusão aqui até porque eu não estou escutando a sua tradução os outros é que vão escutar. Queridos companheiros e companheiras deputados e deputadas do Parlamento Europeu eu quero começar falando não da América Latina nem da União Europeia nem de algum país continente ou bloco econômico em particular e sim do vasto mundo em que vivemos todos nós latino-americanos europeus africanos asiados seres humanos das mais diferentes origens vivemos em um planeta que tenta a todo momento nos alertar de que precisamos de novas atitudes e de um dos outros para sobrevivermos que sozinho estamos vulneráveis às tragédias ambientais sanitárias e econômicas mas que juntos somos capazes de construir um mundo melhor para todos nós no entanto ignoramos esses alertas insistimos em não aprender com os erros do passado o resultado da nossa falta de compreensão está à vista de todos pandemia desigualdade fome emergências emergências climáticas que no futuro próximo poderão comprometer a sobrevivência da espécie humana no planeta terra apesar de tudo isso quero reiterar aqui minha crença inabalável na capacidade da humanidade não nasci otimista aprendi a ser porque vi em vários momentos da minha vida o quanto um ser humano é capaz de realizar e o quanto um povo é capaz de construir quando existe força de vontade e geração de oportunidades quem vive hoje no Brasil ou acompanha o noticiário sobre o país tem todos os motivos para estar pessimista mas onde quer que o vá faço questão de dizer que o Brasil tem jeito apesar do projeto de destruição colocado em prática por um bando de extremistas de direita sem a menor noção do que seja cuidar de um país ou cuidar de um povo o Brasil tem jeito apesar de 19 milhões de brasileiros que passam fome apesar dos 19 milhões de desempregados e desalentados que já desistiram de procurar um novo emprego apesar dos ataques constantes contra a população negra e indígena apesar do avanço da destruição do meio ambiente inclusive na Amazônia e apesar de tudo e apesar sobretudo das mortes de mais de 610 mil brasileiros muitas delas evitáveis caso houvesse por parte do atual governo o interesse de combater com seriedade o coronavírus apesar de tudo digo com total convicção o Brasil tem jeito sei disso porque num passado muito recente nós fomos capazes de reconstruir e transformar o país e temos plena capacidade de reconstruí-lo outra vez da mesma forma que acredito que o Brasil tem jeito acredito que o mundo tem jeito apesar dos 750 milhões de pessoas que passam fome apesar dos 5 milhões de mortes pelo covid-19 apesar da desigualdade que não para de crescer apesar dos conflitos éticos religiosos e geopolíticos que não raros alimentam guerras como disse no início desta fala meu otimismo não nasce do acaso mas da experiência acredito que a humanidade tem jeito porque estou aqui hoje neste parlamento europeu reunido com representantes de países que em meados do século 20 eram inimigos ferozes no campo de batalha numa das maiores carnificina da história da humanidade 60 milhões de pessoas morreram na segunda guerra mundial e é bem provável que os antepassados de vocês tenham lutado em lados opostos que tenham matado e morrido e sofrido na pele as atrocidades da guerra vocês e seus países teriam portanto razões para se odiar uns aos outros no entanto são protagonistas de uma das mais extraordinárias experiências da história moderna que foi a construção da União Europeia vocês estão hoje aqui vocês estão hoje aqui neste Parlamento Europeu em clima de paz buscando juntas soluções para a construção de uma Europa cada vez melhor conhecemos o imenso poder de destruir que o ser humano tem em suas mãos e que ele tantas vezes não hesitou em usar mas não podemos jamais esquecer que a humanidade tem também uma extraordinária capacidade de construir e reconstruir a União Europeia o Parlamento Europeu e vocês companheiros e companheiras eurodeputados e deputadas são portanto exemplos dessa virtude humana a União Europeia não é perfeita como nada é mas é um patrimônio da humanidade como exemplo de cooperação e construção da paz entre os povos senhoras e senhores deputados e deputadas somos 7 bilhões e 600 milhões de seres humanos habitando esse planeta homens mulheres crianças e velhos ricos e pobres pretos e brancos gente de todas as cores cada um de nós carrega dentro de si o seu universo particular somos diferentes uns dos outros cada qual com sua individualidade mas unidos todos por uma certeza ancestral o ser humano não nasceu para ser sozinho o que me faz lembrar do pequeno trecho de um dos grandes obras primas da bossa nova esse gênero musical brasileiro tão ouvido no mundo que conquistou muitos de vocês um verso que dizia o seguinte é impossível ser feliz sozinho isso é do nosso querido Antônio Carlos Jobim um dos músicos mais extraordinários do nosso continente a verdade a verdade a verdade é que não é possível sermos felizes enquanto milhões de crianças ao redor do mundo vão dormir esta noite com fome e acordarão amanhã sem saber se terão o que comer não é possível sermos felizes em meio a tamanha desigualdade que aqueceu de forma inaceitável em plena pandemia os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres ainda mais pobres a desigualdade entre ricos e pobres manifesta-se até mesmo nos esforços para a redução das mudanças climáticas o 1% mais rico da população do planeta vai ultrapassar em 30 vezes o limite necessário para evitar que um aumento da temperatura global ultrapassa a meta de um grau e meio centígrafo até 2030 o 1% mais rico que corresponde a uma população menor que a Alemanha está a caminho de emitir 70 toneladas de gás carbônico per capita ao ano enquanto isso os 50% mais pobres do mundo emitirão em média apenas uma tonelada per capita por ano segundo o estudo produzido pela Oxfam ONG e apresentado a semana passada na COP26 a luta portanto pela preservação do meio ambiente para mim é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo queridos deputados é preciso deixar bem claro que o otimismo a esperança e a fé não pode ser jamais sinônimo de resignação por conta disso eu me considero um otimista indignado em 2009 os países ricos se comprometeram em aumentar para 100 bilhões de dólares ao ano a partir de 2020 a conta partida para os países em desenvolvimento preservar a natureza e enfrentar as mudanças climáticas esse compromisso não foi cumprido e agora está sendo portegado para mais dois anos ou seja a partir de 2023 a transferência de 100 bilhões ao ano para enfrentar a emergência climática iniciativa louvável que merece ser celebrada mas não podemos esquecer que na crise de 2008 só os Estados Unidos destinaram 700 bilhões de dólares para salvar da falência bancos que de forma irresponsável investiram em títulos imobiliários podres na mesma época o G20 destinou mais de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares aos países emergentes e ao comércio mundial para combater os efeitos da crise é preciso lembrar também que os Estados Unidos gastaram 8 trilhões de dólares nas guerras após 11 de setembro quantia suficiente para eliminar a fome no mundo e preparar o planeta para lidar melhor com as mudanças climáticas e que no entanto foi usada para custear a morte direta de mais de 900 mil pessoas em países como Iraque Afeganistão Síria Iêmen e Paquistão sem contar as mortes provocadas pela perda de água esgoto e infraestrutura relacionados às guerras ou seja não faltam recursos para salvar bancos e para causar a morte ou deslocamento forçado de milhões de seres humanos mas na hora de salvar vidas humanas ou o próprio planeta em que vivemos a solidariedade dos países ricos às vezes é dezenas de vezes menor senhoras e senhores uma das maiores alegrias que tive quando o presidente do Brasil e mesmo depois de deixar a presidência foi percorrer o mundo a convite dos mais diferentes países para falar dos nossos extraordinários avanços econômicos e sociais tive a honra de ser presidente do Brasil quando o Brasil ocupou a sexta maior economia do mundo e de fazer do país um exemplo para o mundo de como é possível superar a extrema pobreza e a fome com total respeito à democracia em um curto espaço de tempo vocês podem portanto vocês podem portanto imaginar o quanto dói participar de grandes eventos internacionais como este e ter que declarar o quanto o Brasil andou para trás desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff e a chegada da extrema direita ao poder o Brasil vive hoje uma tragédia social econômica ambiental e sanitária sem precedentes temos apenas 2.7% da população mundial no entanto respondemos por 12% das mortes pelo covid registradas no mundo choramos a morte de mais de 610 mil brasileiros não chegamos a essa tragédia estatística por alguma fatalidade e sim pela atitude criminosa do atual governo o atual presidente do Brasil ironizou a gravidade da doença zombou dos mortos atrasou o quanto pôde a compra das vacinas fez propaganda enganosa e destruiu medicamentos comprovadamente ineficazes contra o vírus deixou faltar oxigênio nos hospitais incentivou e promoveu aglomerações induziu a população a desconfiança contra a eficácia das máscaras ajudou a espalhar fake news contra as vacinas chegando a dizer que elas podem levar as pessoas com HIV a desenvolver o AIDS experiências com medicamentos ineficazes usando os seres humanos como cobaia involuntárias chegaram a ser realizadas no Brasil reditando os horrores do nazismo além disso cerca de 116 milhões de brasileiros metade da nossa população vive hoje em situação de insegurança alimentar e de moderada a muito grave desses cerca de 19 milhões quase duas vezes a população da Bélgica chegou a passar um dia inteiro sem ter o que comer isso está acontecendo no Brasil que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo e está acontecendo porque o Brasil que em 2014 saiu do mapa da fome da ONU pela primeira vez na história hoje culpia o que o neoliberalismo trouxe de pior ao mundo alta concentração de renda baixa geração de empregos destruição de direitos trabalhistas desmonte das políticas sociais ausência do Estado abandono dos mais pobres à própria sorte o resultado dessa tragédia o resultado dessa tragédia equação não poderia ser outro miséria fome e desesperança mas eu estou aqui para dizer outra vez a vocês e ao mundo o Brasil tem jeito porque ele é muito maior do que qualquer pessoa que tente destruí-lo o Brasil o Brasil é o país que num passado muito recente encantou o mundo com as suas políticas inovadoras que retiraram da extrema pobreza 36 milhões de pessoas o equivalente a soma das populações inteiras de Portugal Suécia Dinamarca e Irlanda o Brasil é o país que assumiu voluntariamente diante do mundo o compromisso de reduzir em 75% o desmatamento na Amazônia como forma de conter a emissão de gases poluentes e cumprimos antecipadamente essa promessa entre 2004 e 2012 nós de fato reduzimos em 80% o desmatamento da Amazônia contribuindo para minimizar o avanço das mudanças climáticas infelizmente os países ricos justamente os principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa não cumpriram a sua parte talvez porque ainda tenha gente rica que acredite que tenha como se proteger e as mudanças climáticas afetarão com maior intensidade apenas as pessoas pobres o que é uma triste realidade mas o que eles esqueceram é que todos nós ricos e pobres precisamos do mesmo oxigênio para respirar precisamos de água limpa para sobreviver precisamos de um planeta saudável onde os nossos filhos possam viver com saúde e paz queridas companheiros e queridos companheiros felizmente essa era de trevas que se abateu sobre o planeta por conta da ascensão de governos de extrema direita pelo mundo afora emite claros sinais de que está chegando ao fim partidos e candidatos progressistas vêm conquistando importantes vitórias isso está acontecendo em vários países e estou certo de que vai acontecer também no Brasil a partir da eleição presidencial do próximo ano o Brasil o Brasil voltará a ser uma força positiva no mundo voltaremos a ser criadores de políticas públicas capazes de mudar para melhor o nosso planeta acreditamos no mundo multipolar voltaremos a ter uma política externa ativa e altiva vamos fortalecer o Mercosul vamos reconstruir a união das nações sul-americanas vamos reconstruir e ampliar as parcerias com a União Europeia vamos aperfeiçoar os termos do acordo Mercosul e União Europeia não queremos uma América Latina voltada exclusivamente para o agronegócio e a mineração temos total capacidade de sermos países industrializados tecnologicamente avançados o acordo hoje se encontra paralisado por conta da desconfiança de países europeus quanto ao cumprimento dos compromissos ambientais assumidos pelo governo brasileiro nós temos imensas extensões de terras agricultáveis temos tecnologia pesquisa agropecuária avançada nossa produção de alimento não precisa desmatar a Amazônia para exportar soja ou criar gado as atividades criminosas do que destrói o meio ambiente devem ser punidas e não pode prejudicar toda a economia brasileira temos uma biodiversidade temos uma biodiversidade extraordinária e os nossos biomas haverão de se regenerar após a extinção do atual governo que estimula o desmatamento e as queimadas o avanço do garimpo em terra de proteção ambiental e os ataques aos povos indígenas o povo brasileiro não quer mais que essa destruição continue os brasileiros e as brasileiras querem a Amazônia viva e de pé e para isso é necessário construir alternativas sociais e de desenvolvimento consciência tecnologia e o protagonismo e respeito aos povos que vivem nas florestas e seus saberes e sua cultura meus amigos e minhas amigas acreditamos no mundo cada vez mais plural unido em torno de valores como solidariedade cooperação humanismo e justiça social acreditamos numa nova governança mundial começando pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU e vamos continuar lutando por ela acreditamos que somos capazes de construir no mundo uma economia justa movida em energia limpa sem a destruição do meio ambiente e livre da exploração desumana da força de trabalho acreditamos que outro Brasil é possível outra Europa é possível outro mundo é possível porque num passado muito recente fomos capazes de construí-los nós podemos ser felizes juntos e eu tenho certeza que seremos por isso a esquerda e socialista do mundo inteiro precisa se unir discutir aonde em algum momento cometemos alguns erros porque que a extrema direita se fortaleceu tanto em alguns países e nós temos que ir para a rua para derrotá-los porque o mundo não suporta mais fascismo o mundo não suporta mais nazismo o mundo precisa de democracia o mundo precisa de paz e não de guerra o mundo precisa de livros e não de armas o mundo precisa de amor e não de ódio e esse mundo nós seremos capazes de construir um abraço e muito obrigado 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 muito obrigado a nossa presidente do grupo irados e a garcia perez ao presidente lula da silva foram palavras inspiradoras de ambos que nos trouxeram uma ideia forte que muito aproxima a europa e a américa do sul a américa latina muito aproxima certamente as famílias progressistas da europa e da américa latina podemos construir de facto um futuro melhor para os nossos povos sabendo também as dificuldades grandes que enfrentamos também aqui na europa e não apenas na américa latina e não apenas no brasil o presidente lula de facto mas saberemos enfrentar essas dificuldades estas famílias políticas certamente juntas nesta fase tenho o maior prazer em apresentar-vos Cláudia Pardo Mayor da cidade do México primeira mulher eleita Mayor da cidade do México uma cidade de 20 milhões de habitantes é sempre bom recordar uma ambientalista empenhada que fez parte do grupo Peritos das Nações Unidas que vieram a ser laureados com o Prémio Nobel da Paz em 2007 tenho lutado politicamente contra um dos fenómenos mais perigosos das democracias de que já tanto falámos aqui hoje os populismos peço a vossa atenção para a intervenção de Cláudia Pardo intervenção essa gravada previamente a que vamos agora assistir por favor México está vivendo México está passando por uma época extraordinária que a meu ver são um exemplo para muitos outros países és uma ruptura com o modelo neoliberal apesar da pandemia da Covid-19 e apesar do sofrimento imposto ao nosso país e ao mundo inteiro apesar disso o México demonstrou que está saindo rapidamente da crise sem dívidas porque nós optamos para fazê-lo isso foi optado não só pela presidência da república nem pela capital e sim o povo mexicano optou por uma outra via a uma desigualdade que reina no mundo com milhões e milhões de pobres nós no México estamos mostrando que temos um modelo diferente um modelo de economia moral que se baseia no estado de bem-estar na recuperação do estado de bem-estar na educação como um direito na educação como um direito no acesso à moradia como um direito e poder dar àqueles que nunca tiveram naturalmente uma possibilidade de viver uma vida digna através de um programa que fomentem diretamente o desenvolvimento dando recursos diretos que permitam melhorar as condições de vidas através de grandes direitos como o direito a uma pensão universal como um direito de uma pensão direta para crianças com deficiência e essa visão diferente mostra que podemos ter um México melhor e um mundo melhor de onde vem todos estes recursos para permitir que o povo mexicano viva uma vida dígnica hora de um modelo econômico que quer erradicar a corrupção acabar com os privilégios do governo e utilizar estes recursos em prol do povo é algo que advém da nossa história da nossa história ruarista ou seja do governo na justa medida não poderá haver um povo pobre e um governo rico estes recursos pertencem ao povo e tem que ser devolvidos ao povo é a melhor maneira de distribuir a riqueza precisamos de investimentos privados também para recuperar o estado de bem estar através dos grandes direitos direitos individuais sociais e o direito a uma sociedade justa estamos resgatando a democracia no nosso país durante muitos períodos inclusive no período em que tivemos governos neoliberais a democracia foi arrasada o povo foi deprimido e vivenciamos fraudes eleitorais que não permitiram ao povo mexicano ter o governo que tinha eleito pela primeira vez um governo eleito está promovendo a democracia não meramente eleitoral porém também participativa o presidente da república se continuar vai ser ou seja o seu destino vai ser definido pelo povo o povo é que vai decidir se vai cumprir mais três anos no mandato ou não caberá ao povo mexicano decidir se quer continuar com esse modelo de democracia participativa de igualdade social e de cuidados com aqueles que são os mais desprovidos ou se quer retornar ao modelo anterior a maioria do povo mexicano quer este governo elegeu este governo está saindo fortalecido da crise da covid-19 no meu governo o governo da cidade do méxico nós promovemos a quarta transformação da vida pública do méxico e a nossa cidade está contribuindo para isso como é que estamos fazendo isso criando possibilidade de acesso aos direitos neste período de três anos em que estamos governando a cidade consideramos que a educação faz parte do âmago do nosso projeto todas as crianças que vão a uma escola pública tem uma bolsa que lhes permite ter acesso à educação uma bolsa universal mensal que lhes ajuda a ter acesso a material escolar e a uniforme escolar se está investindo na infraestrutura nas bolsas contando com a participação dos pais e mães de família e os próprios professores estamos dando recursos diretamente para a manutenção das escolhas também criamos cinco escolas preparatórias para os jovens da nossa cidade e em três anos fundamos duas novas universidades públicas a Universidade Rosário Castelhanos e a Universidade da Saúde que dão a possibilidade aos jovens de cursarem uma universidade era um direito que não tinham estou falando de 29 mil jovens e no futuro vamos ter 30 mil jovens que terão acesso à educação e vamos considerar também que a saúde é um direito não só em matéria de combate e prevenção da pandemia estamos também criando um programa que chamamos de saúde para o bem-estar este programa trata da prevenção até os cuidados e o acesso gratuito à saúde durante muitos anos se tentou privatizar o setor da saúde no meu país mas também queremos promover o acesso à habitação sustentável ao transporte a cultura à mobilidade a um preço aceitável criamos teleféricos que transportam os cidadãos mais pobres da cidade rumo ao centro da cidade ou seja da periferia ao centro dando aos cidadãos muitos direitos o nosso projeto é um projeto de justiça social e a questão do meio ambiente faz parte da nossa agenda chamamos isso de quarta transformação da vida pública do México a primeira transformação foi a independência a segunda a reforma presidida por Benito Juárez e os grandes liberais mexicanos a terceira foi a revolução mexicana que termina com Lázaro Cárdenas repartindo as terras e permitindo o desenvolvimento nacional a partir dos recursos naturais que são da nação e a quarta revolução é promovida pelo nosso presidente a cidade é uma cidade inovadora a cidade do México é uma cidade de direitos nós utilizamos a cidade republicana como uma forma de governo nós queremos acabar com a corrupção com os privilégios dos governantes nós temos salários salários justos salários que correspondem a uma média que nos parece justa nós nos comportamos como cidadãos como cidadãs governando cidadãos e cidadãs não há um distanciamento entre a classe política e o povo nós somos um governo próximo as pessoas próximo ao povo e graças a essa maneira de governar poupamos recursos inclusivamente durante a pandemia não nos endividamos e vamos canalizar estes recursos para o povo mexicano é essa a maneira de promovermos uma economia moral de promovermos fraternidade não é apenas uma questão econômica que tem a ver com desenvolvimento social o que nós temos é um modelo de desenvolvimento diferente pensamos nos elementos econômicos sociais ambientais diminuindo as desigualdades tão trágicas que caracterizaram a América Latina e o México não é nenhuma exceção nós estamos não só erradicando a pobreza como promovendo uma nova forma de pensamento estamos tentando conquistar consciências e corações para este projeto um projeto de fraternidade de igualdade em que ser feliz não significa acumular riqueza ser feliz significa fazer o bem para os demais e é isso que o presidente da república André Manuel López Obrador apresentou no encontro de cúpula do conselho de segurança das nações unidas o que ele demonstrou é que não pode haver segurança não pode haver paz entre as nações se não se erradicar a pobreza profunda e as desigualdades e a maneira de fazê-lo é distribuindo a riqueza em que as nações unidas esteja na dianteira do processo e que não aconteça como aconteceu durante a campanha de vacinação do mundo em que os países mais ricos detêm as vacinas e os países mais pobres como sempre são os últimos da fila ou seja transformar direitos em privilégios e essa proposta de fraternidade de bem-estar da humanidade para acabar com os 120 milhões de pobres que vivem no planeta é a proposta de que as grandes corporações os ricos e os 20 países mais ricos decidam distribuir riqueza promover igualdade equidade e a fraternidade da qual o nosso planeta tanto precisa quando a COP26 foi concluída vimos que houve pouco comprometimento por parte de países no sentido de mitigar as gases de efeito de estufa que provocam o aquecimento global e ajudar os países mais pobres a se adaptarem às mudanças necessárias as mudanças climáticas exigem tecnologias recursos mas não podemos lidar com as mudanças climáticas como se fossem um fenômeno isolado não isso vai a par e passo com o desenvolvimento sustentável não poderá haver desenvolvimento sustentável pensando apenas na medicação e adaptação às mudanças climáticas se não nos dermos conta que aquilo que precisamos é de um modelo diferente de desenvolvimento o ambiental é uma parte mas a dimensão social a erradicação da pobreza e o modelo de desenvolvimento econômico diferente e uma filosofia diferente em que o outro e a outra farão parte da nossa forma de pensar e aí se tivermos esse modelo poderemos avançar se não o tivermos não poderemos lidar com as mudanças climáticas portanto é uma questão de desenvolvimento sustentável de equidade em que não falaremos só dos ricos e pobres e sim em que falaremos da igualdade em todos os sentidos na sua mais ampla concepção entre homens mulheres entre pessoas das mais diferentes alternativas sexuais num mundo em que todos nos vemos como iguais em pé de igualdade diante da economia moral é isso que o planeta precisa com urgência agradecemos a Cláudia Pardo esta locução inspiradora sobre o grande projeto de combate às desigualdades do presidente López Obrador e dela enquanto alcaide na cidade do México também nos recordou como este caminho progressista enfrenta muita resistência das forças conservadoras em tantos momentos foi também essa resistência que o próximo orador encontrou já vai para alguns anos em 2004 quando desfiou o primeiro governo paritário em Espanha quando fez aprovar a lei da igualdade de género absolutamente progressistas arrojadas à época que hoje tendemos a achar naturais mas veja-se o arrojo e o avanço para o tempo de tais iniciativas José Luís Rodrigues Zapatero eleito secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol do PSOE no ano 2000 foi presidente do governo de Espanha de 2004 a 2011 um político sempre fortemente empenhado em construir pontos em iniciativas de diálogo entre a Europa e a América Latina e promotor de iniciativas de diálogo hoje mesmo na própria América Latina caro presidente Zapatero tenho a honra de lhe dar a palavra graças Muito obrigada. Os socialistas e progressistas europeus podem estar orgulhosos, tranquilos e cheios de esperança, tendo-se na liderança. Parabéns, Idate. Uma salva de palmas. O segundo parabéns é pela sua intervenção. Primeiro, porque você teve o tom, o sentido e a prioridade com uma visão inteligente e sensível da América Latina. E terceiro parabéns é por ter promovido conjuntamente com o Javi Lopes esse encontro, essa jornada. Sempre tive respeito e admiração pela instituição que é o Parlamento Europeu. Não é a primeira vez que eu me dirijo a parlamentares, amigas, amigos, aqui, a partir dessa tribuna. Eu sempre considerei o Parlamento Europeu como a instituição que foi realmente bem conseguida. Ela exprime o estádio mais avançado da civilização política. Reúne 27 países. Que falam em inúmeros idiomas. Com uma história de países com guerra, confronto. Quase uma guerra eterna. Uma guerra que, desde o Império Romano, nunca conheceu um período de paz como o que está em vigor desde que existe a União Europeia. Por isso, o meu maior respeito e confiança nessa instituição e na União Europeia. E dentro da União Europeia, especialmente o Parlamento Europeu. E queria deixar aqui estes parabéns, porque a União Europeia, no futuro, será o que poderá oferecer ao mundo. O mais decisivo do futuro da União Europeia será o que poderá fazer para construir uma comunidade política internacional. E deve continuar fiel aos valores fundadores que todos temos no coração, valores fundadores da União Europeia. Primeiro, é esta vontade infinita de ter paz. Esta instituição e a União Europeia nasceram do horror, do horror, do drama, da guerra. Duas guerras mundiais que se iniciaram, se desenvolveram no nosso continente. A Europa. Isso sempre me fez pensar que a humildade é o que deve sempre nortear a União Europeia. Depois dessas duas guerras mundiais que foram criadas no nosso continente, que se alastraram pelo mundo, acho que a lição que temos que aprender de maneira inteligente, nós, na União Europeia, é justamente não dar lição a ninguém. É respeitar, ajudar e buscar com afã aquilo que tornou possível essa instituição, a paz, o entendimento, o diálogo. Se a União Europeia discute com o mundo da contribuição que pode dar à política internacional, e estará cumprindo uma missão histórica, que vai muito mais além do que conseguir apenas o entendimento, a paz e a democracia no nosso território, no nosso continente. Se a União Europeia, com vistas ao futuro, optar por guerras frias, por muros, levará a Europa a uma situação de ansiedade e levará a Europa à agonia. Essa é a responsabilidade que tem a Europa. E é justamente transcendental ver que essa responsabilidade deva e queira ser dividida com a América Latina. É claro que os valores culturais, a proximidade histórica, contam muito nesse diálogo, mas algo que vai muito mais além. A América Latina, a Iberoamérica, é o continente que exprime da maneira mais fiel qual é a situação em toda a comunidade política internacional. É o continente que dá o tom. Então, se a América Latina tem um caminho de progresso, o mundo está progredindo. Nesta região que a América Latina coincide em fatores demográficos, históricos, políticos, geopolíticos, que nos conduzem a esse pensamento. Daí a importância que tem esse diálogo aberto. E daí a importância que a União Europeia e esse parlamento ouçam. Ouçam. Como hoje estamos aqui ouvindo. Ouvindo os líderes, os presidentes latino-americanos. Ouvem a Lula. Presidente Lula. Eu visitei Lula alguns dias depois que ele saiu da prisão. Aliás, eu ia visitá-lo na prisão, mas ele teve a sorte de ter sido liberado. Então, pude ir visitá-lo alguns dias depois que ele saiu da prisão. Eu sabia que ele era inocente. Eu sempre soube que ele era inocente. Eu reconheci isso. Mas a maior lição eu tive quando me encontrei com ele, alguns dias depois que ele saiu da prisão, eu estava sereno, tranquilo, porque é um homem íntegro. Eu tive a oportunidade e a sorte de trabalhar ao mesmo tempo que ele, durante um ano, quando eu estava no governo e ele também. Um homem que falou aos pobres. Quem viu isso na política? Um líder político que fala mais dos pobres, da pobreza, da injustiça, da miséria e da desigualdade. Lá onde estava quando assinamos a Aliança contra a Fome nas Nações Unidas com o presidente Chirac. Quando você se reunia com ele em privado, não em público. É um líder político contemporâneo que mais fez em prol dos pobres para abolir a pobreza. Este é o presidente Lula. Pagou caro o seu compromisso com a justiça social, com a igualdade. como tanta gente na história, aliás. Mas, presidente Lula. A história nos faz otimistas. Eu nasci otimista. Bom. E também tornei-me mais otimista com o tempo. E agora, uma das razões mais esperançosas que tem a comunidade política internacional pela frente é voltar a ver o presidente Lula na liderança do Brasil. Porque o presidente Lula vai inaugurar um período para a Latinoamérica, um período de união, de integração, essa união das Nações Unidas latino-americanas. Este compromisso com as gerações daqueles que superaram as etapas das ditaduras, aqueles que permitiram e favoreceram a educação dos mais jovens, que a grande esperança é a educação. Temos que fazer um processo de integração e de união latino-americana. Esta será a maior frente contra a pobreza, a maior força contra o golpismo e a afirmação mais séria em prol da liberdade das democracias, a união do continente latino-americano. Como foi o caso da Europa. Isso. E uma esperança segura. Temos que incentivar, apoiar esse horizonte que leva-nos a ver Lula novamente na liderança do Brasil que se torne novamente uma nova potência para a União Latino-Americana. E o México está justamente nessa posição. Temos que apoiá-lo na proposta que fez as Nações Unidas para erradicar as províncias. Aquele 0,2% das 4 mil riquezas das maiores empresas do mundo e os 0,2% do PIB para os países do G20. O que isso significa? O que isso significa? Comparado com o que poderia representar para a história, para as nossas gerações, ver como não há esses 700 milhões de pessoas que hoje estão tentando sobreviver, estão passando fome no mundo. Temos que dar apoio à proposta do presidente do México. Presidente Lula, você que tem essa grande autoridade moral no continente, Preciso voltar a pôr na ordem do dia os consensos, o diálogo para a solução pacífica dos conflitos. O diálogo é um fim em si mesmo, não é um caminho para um fim. O diálogo é um fim em si. Só pudemos construir sociedades civilizadas mediante o diálogo. Diálogo para a Venezuela. O acordo e não a imposição. Para a paz, esta é a tarefa de cada um e de todos os países. Houve momentos que puseram em causa este processo de democratização e de consolidação, como foi o que aconteceu na Bolívia. E parabéns ao grupo socialista pela reação que teve quanto à Bolívia. Foi decisiva para que a firmação democrática desse país, que mais viveu o golpe de Estado na história, pudesse ser solucionada. Sendo a presidente, o que queriam os bolivianos? E não um golpe com aquele que os bolivianos não queriam. Rávei, essa é a reflexão que temos que ter aqui. E como temos uma sociedade global, como temos uma sociedade mundial, mas não temos um governo mundial, mas não temos um Estado global, não temos uma governança global. Qual vai ser a meta do século XXI, se quisermos que seja um século de progresso? Temos que construir uma comunidade política internacional. E a responsabilidade incumbe a União Europeia neste diálogo e na construção da União Latino-Americana são mais prioritários do que nunca. essa primeira parte do século XXI deriva, levado por negacionistas, por populistas, e todos os que são deste campo, com países que perderam o seu ideal de construir uma sociedade global mais justa, se a deriva é convocar a novas guerras frias, no lugar de criar uma nova comunidade internacional com o multilateralismo, com a Nações Unidas cada vez mais poderosa, mais forte, com planos de recuperação para a América Latina. Eu me sinto orgulhoso da Europa, justamente, por tudo o que faz. Mas eu desejaria que a União Europeia promovesse também um acordo de recuperação para a América Latina, unindo esforços com o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a CAFA, as Nações Unidas, que houvesse um plano global pós-pandemia para que a região que mais vai sofrer o impacto da Covid-19 vai ser a América Latina, a que mais vai dar marcha no desenvolvimento sustentivo, a que mais vai tardar para recuperar o crescimento. Já mais 30 milhões de pessoas que caíram na pobreza. Nós deveríamos promover um plano que tenha essa ambição, um plano de recuperação para toda a América Latina, um plano conjunto de todas as instituições financeiras internacionais e regionais e com apoio da União Europeia e, claro, também dos Estados Unidos. Essa é a orientação e a liderança que necessitamos nesse momento histórico. E, realmente, eu estou aferrado a essa esperança, a esperança que tenho na Europa, a esperança que tenho na Latinoamérica, onde aprendi tantas coisas. Irate citou a Garcia Lorca. Eu sempre cito Maria Sambrano. A Maria Sambrano disse que a Espanha se descobre a partir da América. Se todos os espanhóis e europeus levassem isso no coração e na cabeça, seria maravilhoso. Oxalá fôssemos capazes de ver ressurgir, construindo comunidade política internacional a partir dos grandes valores da paz, da compreensão e do respeito das culturas, das diferentes civilizações. E pudéssemos dizer que este século XXI será diferente do século XX. Não faz tanto tempo assim. E quando voltamos a ver as duas primeiras décadas, onde já tinha havido uma guerra no século XX, e percebemos para onde as coisas derivaram, qualquer fraqueza, insensatez, ou falta de responsabilidade que nos levem a pensar em novas guerras frias seria totalmente imperdoável. Quando foram criadas as Nações Unidas, quando aprovamos a Carta de São Francisco, quando conseguimos obter a Decoração dos Direitos Humanos e dos Cidadãos, pensamos que o horizonte seria apenas de progresso e paz. celebrando os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas tudo ficaria automaticamente destruído se a violência, o instinto bélico que presidiu a história da humanidade voltasse a recuperar força no século XXI. Esses objetivos do desenvolvimento sustentável são a grande tarefa que temos. E a primeira delas, na América Latina, para além da paz, temos que defender o direito das mulheres, a igualdade de gênero. É um continente que sofre muita violência de gênero. Muita! Demais! penso que homens e mulheres, antes de mais homens da América Latina, e sabemos do que estamos falando. Nós temos a responsabilidade, vocês têm a responsabilidade de condenar o machismo criminoso, o machismo criminoso. e fazer do respeito à igualdade uma forma de vida, uma forma de pensar, de aproximar-se. Porque o dia que as mulheres da América Latina conquistarem os seus plenos direitos, a paz e a igualdade estará mais próxima. e eu concluo. Presidente Lula, eu estou emocionada em vê-lo, em encontrá-lo. E vejo muito bem, já ouvi bem quando saiu da prisão, mas vou começar uma coisa, eu estou apaixonada. E realmente fico contente. Eu vejo tão feliz. Então, que continue assim, senhor presidente. Nós vamos vê-lo, presidente, novamente. Um homem que lutou a vida inteira, metalúrgico, trabalhador. Eu aprendi muito com ele. Aprendi com ele, muito mais com ele do que muita outra gente que vai por aí. Não esqueçam disso. Tenham isso em mente. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que o mais importante na vida é trabalhar pelos outros. Nunca renunciar. Nunca se resignar. Nunca. E, em primeiro lugar, ser corajoso. Se Lula não tivesse sido um metalúrgico corajoso, não teria tirado 30 milhões das pessoas da pobreza. não teria se colocado assim na liderança mundial como está. E não teriam perseguido. Mas, se ele não fosse corajoso, não votaria a ser presidente. E ele vai ser. Por isso, temos um grande dever histórico. O nosso dever histórico é que o século XXI seja um século de paz, de abolição da pobreza com os recursos que tem o mundo. E é por isso que temos que pensar que o século XXI terá que ser o século da igualdade. Nunca foi na história. Nunca houve pequenas conquistas, alguns avanços. Mas chegamos a um grau de civilização, de progresso e de desenvolvimento onde, como é possível assumir que haja uma riqueza ilimitada e uma pobreza ilimitada também? Como podemos pensar que tem pessoas que têm riqueza sem limite e outras pessoas têm pobreza sem limite nesse mundo? Não é possível assumir isso. Quando vivemos a história, dizemos, mas como é possível que pudermos viver com escravidão? Como é possível que a democracia pudesse viver com escravidão? E como é possível quando houve a abolição da escravidão um país como a Inglaterra indenizaram os proprietários dos escravos no lugar de indenizar os escravos? Nós vivemos com essa ideia. Não sei se vai levar 20, 30 anos, mas as gerações vindoras vão se perguntar como é possível viver numa sociedade onde uma em cada quatro mulheres vai ser vítima de violência de gênero, onde há pobreza extrema, onde hoje há 21 milhões de crianças que, como consequência das dificuldades da pandemia, 21 milhões de crianças não vão poder ter vacinas, nem tuberculose, nem polio, nem outras. Como é possível? Estamos aqui, estamos juntos, mas não podemos ficar sossegados. Eu não posso ficar sossegado. Não posso. E espero que este seja o século 21 da igualdade. O único caminho é a paz e por limites a essa riqueza, distribuir a riqueza da saúde, da educação. Lula é o meu professor, é o grande professor, é o nosso mestre, é o mestre de como reduzir as desigualdades. Por isso, homens como Lula serão o que vão escrever o século 21, o século da igualdade. Eu espero que seja com a União Europeia à frente. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado, José Luiz Zapatero. Palavras também inspiradoras que nos trouxe e de grande reflexão sobre o futuro. Para o encerramento desta sessão, tenho que convidar a intervir com um gosto enorme os meus colegas eurodeputados, a Maria Manuel Leitão Marques, coordenadora S&D para a Assembleia Parlamentar Eurolat e o Javi López, co-presidente desta Assembleia Parlamentar Eurolatino-Americana que tem uma ligação à América Latina muito longa, empenham-se hoje pessoal e politicamente no desenvolvimento das relações estreitas entre o projeto europeu e a América Latina entre este Parlamento e as Assembleias Parlamentares Latino-americanas. Em primeiro lugar, dou a palavra a Maria Manuel Leitão Marques e depois encerrará o Javi López. Maria Manuel, por favor. Obrigada. Caro presidente Lula da Silva, cara presidente Irátxa Garcia Pérez, caros ministros, ex-ministros, embaixadores do governo brasileiro que tanto gostei de conhecer, Celso Amorim, Alvise Mercandal, Humberto Costa, Erlindo Chinaga, foi um gosto muito grande, caras e caros colegas de trabalho, deputadas e muito em especial aquelas que comigo trabalham no grupo de trabalho do Eurolat, sempre com grande colaboração e que hoje vejo aqui presentes. Gostaria de começar por cumprimentar todos que estão aqui connosco a assistir a esta sessão, nesta excelente iniciativa do nosso grupo político e também agradecer muito em especial a todos os membros do secretariado do S&D e do staff do Parlamento Europeu, com um destaque muito especial para a Teresa Mergulhão e para o David Capesuto, por todo o empenho que puseram nesta organização, porque as coisas não acontecem por acaso e quando correm bem é porque alguém trabalhou muito para isso, bem como a toda a equipa de apoio ao Presidente Lula, a nossa comitiva, que também nos ajudou sempre cá e do outro lado do Atlântico. Foram também eles que tornaram este evento possível. Muito, muito obrigada pelo vosso trabalho. deixem-me também por saudar os incríveis oradores que tivemos hoje. Uma mulher progressista, Cláudia Sheinbaum, Presidente da Câmara da Cidade do México, não preciso dizer mais porque creio que todos ficámos muito impressionados com o seu discurso e esperamos tê-la aqui um dia no nosso Parlamento. O ex-Presidente do Governo Espanhol, José Luís Zapatero, um grande amigo e conhecedor da América Latina, já tive também a oportunidade de estar à distância numa reunião com ele em Bogotá e naturalmente o Presidente Lula da Silva. Obrigada pela vossa vinda e pela vossa disponibilidade e todas e todos que vos acompanharam também fazem parte desta equipa. Infelizmente, e temos que ser honestos em relação a este ponto, a América Latina não tem sido dada a importância que merece por todas as instituições europeias e, sobretudo, para uma agenda de cooperação positiva. Por dois anos consecutivos, esta região foi deixada de fora do discurso de Estado da União da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e nós socialistas já o lamentámos numa carta que lhe foi enviada, a única região não referida. São 570 milhões de habitantes e 20 países não podem ser o parente pobre da política externa europeia. Ainda para mais, como ouvi o Primeiro Ministro Português, António Costa, dizer aqui no Parlamento, esta é a região com quem temos mais laços históricos, sociais e culturais. Juntos, a União e os países da América Latina representam 25% do PIB mundial. Esta foi uma das razões, não a única, porque organizamos este evento e estamos a preparar a Semana Latino-Americana, como a Presidente já anunciou, para 2022. no nosso grupo, podem ter a certeza, encontrarão sempre o principal aliado deste Parlamento. Sabemos das dificuldades e dos desafios que a América Latina enfrenta e sabemos como a pandemia tornou algumas batalhas mais difíceis de travar. e uma delas, talvez a principal batalha, foi a batalha contra a pobreza e as desigualdades. Um em cada três latino-americanos vive em situação de pobreza. O cenário dramático que vemos surgir nesta região, a que se juntam os fluxos migratórios, é ainda mais assustador quando contraposto com a subida de 40% dos bilionários desde o início de 2020. Este fosso crescente entre ricos e pobres torna as desigualdades a maior ademeaça à democracia e requer com urgência políticas mais progressistas capazes de o combater. como podemos pedir às pessoas que participem na vida democrática quando muitas não têm o que comer e onde morar, como podemos falar de educação para todos quando não existe acesso à água para o consumo humano e o saneamento básico. Caro Presidente Lula, uma das suas políticas mais importantes já foi dita aqui muitas vezes, mas eu tenho que repetir, foi sem dúvida a Bolsa Família, um programa emblemático não apenas no Brasil, a nível mundial, que os números dizem ter tirado da pobreza 30 milhões de brasileiros, três vezes mais que a população de Portugal, no período de 2003 a 2014, um período curto apesar disso, para tanta obra. Para além disso, era uma política que ajudava a independência das mulheres, visto que a transferência do dinheiro era feita para elas sempre que possível. São políticas estruturais como esta que podem combater este flagelo e dar outra esperança aos cidadãos. E são estas políticas progressistas que temos de apoiar e incentivar, não só no Brasil, mas em toda a Europa e em toda a América Latina. Devemos juntos aceitar esforços para desenvolver soluções inovadoras, as do passado são boas, mas temos que pensar outras para este século, progressistas e humanistas e cooperar na implantação das mesmas. Temos que marcar um ponto de viragem da nossa cooperação. A União Europeia está a fazer a sua recuperação com base no financiamento público da economia e dos Estados, orientada pelas transições climática e digital, as gêmeas, como lhe costumamos aqui chamar. Mas sem esquecer que ambas têm de ser justas e não deixar muitos para trás, não há transições bem-sucedidas sem que incorporem as preocupações sociais. A América Latina é um parceiro natural deste ambicioso projeto de recuperação e em conjunto com o Banco Europeu de Investimento existem várias oportunidades de financiamento e cooperação nas mais diversas matérias, tanto na climática como digital. A transição digital, na verdade, é um dos grandes desafios que temos pela frente e se não cuidarmos que seja inclusiva, cavará ainda mais as desigualdades no mundo e dentro de cada um dos nossos países e regiões. Em janeiro de 2021, a presidência portuguesa do Conselho lançou o Elalink, um cabo de interconexão entre a cidade de Simos em Portugal e a cidade de Fortaleza na costa do Brasil. Uma iniciativa que certamente vocês todos bem conhecem. Ela permite um aumento mais rápido do tráfego de dados que são o ouro do século XXI entre a América Latina e a Europa. mais rápida e mais segura. Mas não se trata apenas de uma infraestrutura para a economia digital. Tem que ser uma ligação para a ciência e esta para a inovação e para o desenvolvimento. para que a economia digital seja inclusiva e beneficie todos e todas. Cá como lá. Temos de pôr em prática programas de literacia digital, principalmente para os mais desfavorecidos, idosos e mulheres, garantindo o acesso à internet como um serviço público, como foi a água potável e a eletricidade. Temos de criar programas de formação e especialização para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, para os preparar para novos empregos e novas formas de exercerem a sua profissão. Temos de usar a tecnologia para o bem, para proteger a floresta, para melhorar o acesso aos serviços públicos, incluindo os serviços públicos de saúde. Podemos cooperar muito neste domínio para não ficarmos para trás, nós e vocês, na economia do futuro, partilhando programas e soluções comuns adaptadas a cada realidade, mas também regulamentação, por exemplo, para combater a desinformação, as notícias falsas, cooperarmos para maximizarmos as oportunidades de novas tecnologias como a inteligência artificial e o 5G podem trazer para o desenvolvimento. Consideramos também os progressistas latino-americanos e europeus são aliados naturais no que toca à promoção dos direitos humanos, liberdades, justiça social e igualdade de género, que também já foi referida, mas que também não posso deixar de sublinhar. Nas últimas décadas, vários países da América Latina fizeram progressos inspiradores no sentido da emancipação das mulheres e dos direitos à saúde sexual e reprodutiva, como aconteceu recentemente na Argentina e no México. Mas houve também retrocessos e temos assistido a vários ataques a estas conquistas, quer em países europeus, quer em países da América Latina. Precisamos, por isso, de nos manter unidos nesta luta e de juntos utilizarmos a nossa política externa como arma de defesa destes direitos. Não devemos permitir que governos, como o de Michel Temer em 2016, sem mulheres nem diversidade étnica, não gostamos de ver essa fotografia. Não podemos permitir que se repitam, ainda mais numa região com exemplos tão bons de mulheres líderes como Michel Bachelet e Dilma Rousseff. A América Latina é e de tem que ser e de continuar a ser um lugar de pluralidade e um lugar de igualdade. Cara Presidente Lula, gostava ainda de aproveitar esta ocasião para lhe dirigir umas palavras de incentivo e de coragem para as batalhas que se avizinham, que vão ser duras e de incitar que olhem para estes desafios e oportunidades como como pontos para a sua política e para o seu programa. O Brasil tem sofrido uma ameaça clara à sua democracia, ao Estado de Direito com o governo de Bolsonaro, mas não só. O Brasil tem sofrido uma ameaça ao desenvolvimento da ciência, da medicina, da saúde, da cultura, que são o investimento no futuro durante estes anos. Para terminar, quero reforçar a determinação do nosso grupo em ser uma voz ativa e um incentivador do investimento comum nas nossas relações comerciais, nas nossas relações políticas e culturais, sempre com base na proteção social e de direitos que alicerça todas as políticas progressistas e democratas. Este é o momento de inverter o caminho de distanciamento entre a União Europeia e a América Latina. Inspirando-me nas palavras imortais de Vinícius de Moraes, que ilustram a canção de Tom Jalbin, chega de saudade entre a União Europeia e a América Latina. a realidade é que sem uma cooperação mais forte entre as duas regiões, não há paz, não há beleza e certamente que trabalhando juntas poderão olhar para o mundo com muito menos tristeza e melancolia e muito mais confiança. muito obrigada eu serei o último embora muitas coisas já tenham sido ditas hoje à tarde, coisas relevantes para os socialistas, trabalhistas, democratas, social-democratas, todos aqueles que têm carinho pela América Latina. antes de mais nada quero dar quero agradecer ao presidente Lula para nós é um evento muito especial tê-lo aqui não só pela sua figura mas por tudo que está por vir não só em função do passado mas também para ter forças para o futuro. Quero agradecer ao presidente Zapatero uma inspiração para todos nós o presidente do diálogo da paz e das liberdades na Espanha e ao presidente do grupo SD do Parlamento Europeu Irati Garcia bem que foi um prazer ouvir também a doutora Cláudia Scheinbaum essa iniciativa liderada pela Irati é fundamental porque isso é uma prioridade para os partidos progressistas europeus hoje estamos falando de uma agenda comum uma agenda que social-democratas e a esquerda europeia querem construir junto com a esquerda latino-americana e para essa conversa muita gente trabalhou muita gente trabalhou para organizar este evento eu quero agradecer a todos que estão atrás da organização deste evento membros da secretaria do grupo mas muitas pessoas quero mencionar a David cabeçudo mas há centenas de pessoas que trabalharam para tornar este evento uma realidade eu quero agradecer lhes por isso e por que estamos aqui hoje vamos falar logo do Brasil mas o que estamos fazendo aqui é reforçando os laços entre progressistas das duas regiões progressistas com particularidades é claro mas temos que estreitar os nossos elos e construir uma agenda comum nós temos que ter relações mais estreitas baseadas no respeito na pluralidade na diversidade nós temos que desenvolver uma agenda comum para a esquerda para a próxima década uma agenda comum que permita abordar quatro grandes coisas em primeiro lugar a justiça social hoje no século 21 o nosso projeto político sempre foi promover a justiça social mas hoje a luta contra as desigualdades é um imperativo em termos éticos mas também é uma necessidade econômica e institucional temos que crescer para distribuir mas temos que distribuir para podermos crescer e nós aprendemos que a desigualdade é como um cupim para a desigualdade uma termita ela corrói e destrói a democracia a esquerda e os progressistas sempre falaram do Estado e o Estado saiu justificado nessa pandemia depois de 40 anos de neoliberalismo a pandemia ocorreu para reivindicar aquilo que é de todos e como nunca tinha sido reivindicado antes a igualdade de gênero também porque nessa década não se pode falar de socialismo sem feminismo de esquerda o feminismo hoje diante dos movimentos autoritários na América Latina e na Europa fez com que as mulheres foram aquelas que tiveram mais coragem de erguer a voz e condenar este autoritarismo são elas que se pronunciaram e que nos estimularam a muitos de nós homens uma agenda de gênero que coloque no âmago do debate as violências contra a mulher e a discriminação contra as mulheres e a nossa presidente está muito comprometida com essa agenda se alguém comprometido no parlamento europeu com isso é ela e uma agenda em prol das mudanças climáticas se não agirmos as mudanças climáticas vão acentuar as desigualdades nós temos que cumprir os nossos compromissos internacionais juntos com o acordo de Paris e temos que agir juntos temos que promover uma transformação para lidar melhor com as mudanças climáticas e precisamos de uma agenda democrática para as instituições porque não se pode escolher entre a democracia e a esquerda os dois avançam a par e passo nós queremos dialogar queremos construir e forjar essa agenda entre sociais democratas e progressistas da América Latina porque a relação entre ambas regiões é estratégica há três coisas que temos que mencionar não poderemos impor uma regulamentação à globalização e um limite ao neoliberalismo se os dois blocos não chegarem a um acordo o mundo vai precisar da América Latina para combater as mudanças climáticas a América Latina é o pulmão do planeta é ali que reside a maior biodiversidade do planeta e se não quisermos ficar presos num choque de trens entre a potência hegemônica e a potência ascendente que é o que poderia acontecer nas próximas décadas se quisermos atenuar esse choque de trens se quisermos ser um amortizador dessa colisão a Europa e a América Latina tem que trabalhar de mãos dadas hoje temos um convidado muito especial que vem do Brasil e falar do Brasil é falar de Lula é falar dos anos da presidência Lula foi um líder que inspirou o mundo que foi protagonista do Brasil na cena internacional que botou o Brasil no mapa mundo e que tirou milhões de pessoas da pobreza ele nos inspirou a todos nós porém infelizmente só se pode pensar no passado se pensarmos no futuro e não há dúvida que a sua presença aqui é importante em função daquilo que tem que acontecer o Brasil está sofrendo as consequências do manual do autoritarismo nós conhecemos bem o manual do autoritarismo na Europa dividir e polarizar a sociedade desprestigiar a política toda a política tirar a autoridade das instituições para finalmente acabar com uma solução mágica de um homem forte que vem para acabar com tudo ignorar a verdade transformar tudo em mentiras é isso o que está acontecendo no Brasil infelizmente há um livro famoso que se chama Como Morrem as Democracias é esse o título do livro e as democracias morrem quando alguém tenta matá-las porque há alguém que tenta matá-las que é sempre um do sexo masculino não uma há alguns que querem sacar proveito disso empresários políticos juízes que acham que podem sacar proveito deste fenômeno e há outros muitos que olham para o outro lado que não encaram problemas cidadãos que fazem vistas grossas hoje o que queremos dizer é que os trabalhistas os socialdemocratos nós não olhamos para o outro lado diante daquilo que está acontecendo no Brasil nós não desviamos a nossa atenção nós não desviamos a nossa atenção quando há uma presidência que diz respeito a vida humana a ciência ou quando se insulta as mulheres não olhamos para o outro lado quando o discurso diante da população LGBTI acaba promovendo a homofobia e leva alguns deputados a buscarem asilo no exterior também não podemos fechar os olhos quando se destrui um dos pulmões da terra também não fechamos os olhos quando vemos milhões de brasileiros morrendo de fome quando se tenta acabar com a democracia do país achamos que precisamos de ações para o futuro do Brasil para o futuro da região e para as democracias do ocidente precisamos então agir mas estamos tranquilas porque estamos em boas mãos estamos nas mãos de Lula muito obrigado muito obrigado Javi quero agradecer a todos os participantes dizer que penso que foi uma tarde de trabalho muito importante que nos trouxe muitas perspetivas de colaboração dentro da família progressista na Europa e na América Latina é uma oportunidade enorme que não devemos desperdiçar falámos muito do Brasil hoje mas muitos momentos decisivos se produzirão na América Latina do ponto de vista eleitoral desde logo neste próximo ano nestes próximos dois anos e cabe-nos nesta cooperação entre famílias progressistas encontrar espaço para um desenvolvimento sustentado daquele continente e das relações com a Europa nada mais foi uma grande tarde de trabalho acho que valeu a pena para todos espero que tenham gostado convido apenas os oradores para uma foto no final obrigado a todos boa tarde obrigado a todos parece que queríamos que todo o campo já pode ser aqui embaixo Muito obrigado. 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 Obrigado.